Não entra na minha cabeça que os paraibanos ainda sofram com a falta de água. Em Queimadas, os moradores ainda dependem de carros-pipa. Eleito governador, vou trabalhar para levar as águas do Rio São Francisco até Queimadas. E também concluir a obra parada do asfalto da PB100 de Fagundes a Queimadas, que se arrasta há mais de dois anos do atual governo. Sou Pedro Punha Lima e comigo no governo, Queimadas vai receber a atenção que merece. Agora é Pedro! 45!